A contagem dos votos da eleição foi no início da noite da última sexta-feira, dia da eleição, para escolher o novo presidente da entidade. Disputaram como cabeça de chapas a Dilcione Colli e Luciana Copatti. Mais de 35% dos associados de Universo 924 votaram para a escolha da nova diretoria. Ao final da contagem, Luciana Copatti fez 187 votos e a Dilcione Colli, 127. Foi a primeira vez que uma mulher é eleita para a presidência da entidade. Quero agradecer aqui, primeiramente, a Deus e a todos os funcionários que vieram votar. E como eu falei, a gente vai trabalhar junto, vai trabalhar em conjunto, tem muitos projetos por aí. Agradecer ao Adicione, da Chapa 1 e todos da Chapa 1, porque são funcionários e são associados. E a gente vai trabalhar junto, inclusive até chamei ele para trabalhar conosco. E eu acho que a gente tem que trabalhar assim, todo mundo junto. Além de pregar união, Luciana diz que vai manter e ampliar benefícios que a entidade já tem em favor dos associados. A gente tem vários benefícios, inclusive um deles é o plano de saúde, né? Onde o funcionário vem descontado na folha e a gente tem desconto. Outro é o cartão, o cartão da FM, onde todo mundo ocupa, onde todo mundo pode gastar em mercado, em farmácia, em outros locais. E isso eu pretendo continuar. E quero fazer mais projetos como um clube do associado, promover, mas isso eu quero conversar junto com o associado.